Estamos na Escola Secundária de Peniche e vamos conversar com a professora do Botecário Meio José Gonçalves, responsável pela atividade destinada no mês de novembro, no âmbito da iniciativa da RBE Fazer Enredo. Como é que surgiu a ideia de que te inspiraste? Surgiu a partir de outras bibliotecas que já realizavam atividades semelhantes a partir de imagens. Nós aqui achamos que com objetos ou a recriação de um cenário ficaria muito mais interessante porque despertaria mais a curiosidade da parte dos alunos. O Cartage mete precisamente para a ideia de um detetive que está com a lupa a investigar, a pesquisar as pistas que vão conduzir à descoberta ou do assassino, ou neste caso é à descoberta do livro. Eu muitas vezes procuro partir o título. Ok. Porque pelo menos um dos objetos tem que se referir e ser óbvio em relação ao título. Isto porquê? Porque nem sempre os alunos conhecem a hora em que estão. Claro. E como é que escolho os objetos? Normalmente tento selecionar objetos que estejam diretamente relacionados com o título, ou com a ação principal da obra ou com o espaço onde se passa a ação. O livro que escolheste para a atividade de novembro foi o do Alpinista, do João Garcia. Sim. Porquê? Porque o João Garcia era um escritor que nós já tentávamos trazer à escola há bastante tempo. Este ano finalmente conseguimos trazê-lo. Eu acho que costuma acontecer é o contrário. Acho que acontece mais o contrário. Eles não conhecerem o livro em causa, mas ficarem curiosos e ficarem também satisfeitos. Porque depois nós damos o feedback, não é? Se acertaram ou não acertaram o título. E há sempre um, aquele que responde em primeiro lugar, que será o aluno premiado. E se acharem curioso o título, depois vão ler. E então aí os nossos objetivos ficaram plenamente satisfeitos, o que é ótimo. Esta atividade é das atividades que têm mais adição. Porque desperta a curiosidade dos alunos. Eles participam bastante e é uma atividade que é mesmo muito fácil de replicar. E que se pode fazer o número de vezes que entendermos ao longo do ano coletivo.